Joias em forma de vestido. É a nova coleção Moda Festa Divina Vitória. Pra começar, um pêssego com fenda lateral todinho bordado em pedrarias. Pra começar, um pêssego com fenda. Um encanto, não é mesmo? Se você já gostou deste primeiro, olha este próximo. Também todo bordado em pedrarias, mas ele combina também o charme, a sofisticação do tule. Então é uma combinação do tule mais o bordado em pedrarias. Um tomaraquicaia lindíssimo. Um tomaraquica. Um tomaraquica. Um tomaraquica. Um tomaraquica. Bom, se você tem um evento programado, já vai pensando, dá uma passada aqui na Divina Vitória. A Divina Vitória vem com bastante tempo. Foram só dois modelos. Daqui a pouquinho, eu tenho mais dois modelos da nova coleção Moda Festa Divina Vitória. A Divina Vitória fica aqui na Avenida Itália, esquina com a Regente Feijó. Daqui a pouquinho, tem mais dois modelos de tirar o fôlego. Daqui a pouquinho, tem mais dois modelos da nova coleção Moda Festa Divina Vitória.